Uma da tarde, 32 minutos, 1h32, quem tá dizendo aí que eu tô vestido igual o Coringa do Batman é porque não entende nada de moda. Nós estamos no auge da moda. Agora, quem escolher um terno verde pra usar com a camisa rosa, você tem que dar um prêmio pro sujeito, né? Vamos falar agora de um assunto bacana. Um grupo de voluntários trabalha aqui pra ajudar a equipar os profissionais da saúde e evitar o contágio pelo coronavírus. Eles tão fazendo máscaras, gente. Mas não é como aquelas que a gente mostrou aqui, que é muito bacana, de uma fábrica de colchão que fechou a produção de colchões. Pra se dedicar à fabricação de máscara cirúrgica. Eles fazem máscara de acrílico, com impressora 3D. É o que tem de mais moderno hoje. Vamos ver. Nós mostramos aqui no Tribuna da Massa que vários grupos de pessoas têm se unido pra trabalhar na confecção de equipamentos de proteção individual, que são direcionados a médicos, enfermeiros. E um desses locais é os fundos de uma clínica aqui na cidade de Maringá. Um grupo de pessoas se reuniu pra confeccionar máscaras em 3D. Estas são as máscaras aqui que estão sendo confeccionadas aqui na impressora. E aqui ela já praticamente pronta já pra ser enviada a quem está necessitando. Ela vai proteger de vir qualquer tipo de fluido aqui. Então, por exemplo, um dentista que vai atender um paciente, que tem um motor, que gera um spray e volta. Isso aqui é fundamental. Porque vem tudo no olho, vem tudo na mucosa, onde você vai se contaminar. Então isso aqui não dispensa a máscara, não dispensa o avental. Mas é um item fundamental pra contaminação. Porque esse vírus é altamente contagioso. Aqui nós temos apenas 3 impressoras, mas todo mundo trabalha em casa. Então tá lá com o filho, lá em quarentena, e vai lá com essa impressora e começa a produzir. No final do dia eles vêm aqui, traz o material, a gente monta, embala e tá atendendo diversas entidades. Como a UTI, a Prefeitura, a Prefeitura de Inajá, Campo Mourão, as cidades vizinhas. Então uma enormidade de entidades de saúde que tá precisando desses EPIs.